Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje vamos mostrar para vocês o nosso primeiro dia na charmosíssima cidade de Florença. Vem com a gente! Depois que saímos de Pisa, pegamos um trem até Florença. Em Florença, na Trattoria Cate, chegamos agora há pouco e viemos almoçar. O Lê pediu um risoto, como que é o nome? Seafood, né? Frutos do mar, é. Aí vamos ver o que são esses frutos do mar aí, hein? Mas tá bom, parece que tá bom. Foi 12 euros e eu pedi uma lasanha da casa por 10 euros. E também pedimos cervejinhas, eu pedi a média por 6 e o Lê pediu a pequena por 4. Piccola. Piccola. Muito bom, vamos lá. Já chegamos aqui no nosso hotel. Tá uma bagunça sim, porque a gente chegou aqui, já almoçamos, aí a gente só jogou tudo na cama, selecionou que a gente vai precisar para ir para a rua e vamos passear. Aqui o banheiro. Muito bom, viu gente? Top, top, top. Partiu. E agora começamos o nosso passeio por Florença. Vamos começar aqui pela Catedral de Florença. E vamos mostrar tudo por aqui. Nossa Senhora gente, olha o tamanho da Catedral, meu Deus do céu. Vocês não tem ideia, tipo assim, não tem dimensão de como é incrível isso aqui pessoalmente. Eu não tinha essa noção, é incrível, incrível. Pessoal, só para vocês terem uma noção, a Catedral de Florença chega a ser quase duas vezes maior do que a Torre de Pisa. Ela é muito alta e muito visualmente poderosa, com muitas cores e detalhes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa daqui é a fonte de Netuno Olha que escultura mais bem feita Agora a gente vai entrar no Palácio Vecchio Vamos começar agora o passeio para o Palácio Vecchio Logo que a gente chega tem que subir umas escadinhas Para então poder começar Logo de cara o primeiro lugar já é a Solano de Ticket Gentle Que é um lugar que eu sempre quis visitar por causa do filme do Dan Brown O Palácio Vecchio é o coração político de Florença Hoje é a sede do município florentino E já chegou até a ser a Câmara dos Deputados da Itália Historicamente teve uma função parecida com o Palácio Ducal de Veneza Que era o de agregar órgãos públicos em um só lugar O prédio todo é repleto de pinturas Que retratam acontecimentos históricos da República de Florença E depois do Ducado de Florença O Salone del Cinquecento Que seria o mesmo que o Salão dos 500 Era a sala do Conselho Maior Ou seja, a sala onde a população podia participar da política da República Florentina Esse salão é muito famoso por conter uma pintura muito controversa Que é chamada de Batalha de Marciano Nesse quadro que retrata uma batalha entre Florença e Siena Tem um segredo Em uma das bandeiras existe uma frase escrita Cerca Trova Que em italiano significa busque e encontrará Essa frase se tornou um grande mistério entre os historiadores da arte E muitos deles acreditavam que se tratava de uma pista de onde estaria o quadro perdido de Leonardo da Vinci Chamado de Batalha de Anghiari Que até hoje nunca foi encontrado Muitos filmes retratam esse mistério e até hoje existem muitas teorias da conspiração sobre esse quadro Será que ele poderia estar escondendo mais alguma coisa que a gente não sabe? Para quem é fã de Dan Brown, esse é um momento muito legal também A famosa máscara de Dante Alighieri Que o Robert Langdon, teoricamente, vem roubar aqui no Palácio Vecchio Cara, muito legal mesmo Novento Não 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 Tchau, tchau. Saímos do Palácio Peco, vimos o Salão do Tiquitento, a máscara de Dante Alighieri. E mais outros 8 milhões de apreços, galera. Meu Deus do céu, um monte de sala. Muito legal, legal. Agora, está aqui vendo uma vista maravilhosa. Olha isso. E o nosso primeiro dia de Florença acaba por aqui. Lembrando que na manhã desse dia, estávamos em Pisa. E se você ainda não conferiu o nosso vídeo lá, sério, por que não? Corre lá! Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho